O que acontece, às vezes, pessoal, quando a gente fala sugestões que podem ser negativas para uma pessoa, por exemplo, a gente fala da pessoa ficar rígida e se a gente fica falando, ah, você fica paralisada, você perde o controle do seu corpo, você começa a não ter mais o controle, a fazer coisas que você não fazer normalmente, a ficar imóvel, esse tipo de coisa acontece, a pessoa pode assumir isso como uma metáfora e colocar isso de outras formas na vida dela, ou que apresente da mesma forma, não é verdade? Entendeu? Consegue se mover? Consegue se mover? Tem a dor de se mover. Não, isso acontece, entendeu? E, tudo bem, não entre acontece literalmente, com outras pessoas isso acontece de forma metafórica. você pode, por exemplo, perder o controle da sua musculpação para pegar o pé de controle do equilíbrio, não. Pode escolar. Do equilíbrio, não. Mas, por exemplo, de como você move o seu braço, você pode perder o controle. É com certeza. É porque, assim, eu tenho razão que eu fizer entrar, e eu não vou piorar. E eu não conseguia, porque eu não queria mexer porra nenhuma. Eu não queria nem falar. E tem uma guia também de como você move o seu braço de forma inconsciente, às vezes, você consegue controlar. Acontece. Acontece bem que eu o que acontece? Acontece com o mic também, amigo. Eu não sei se eu te falo, eu consigo, velho. Eu não tento. Toda hora que eu te falo, eu te falo de tanto jeito. Não dá o emoção, velho. Eu sou quem não tá mandando o campo. Eu tô porra. Não, mas a gente percebe que isso anda funcionando, a gente tá interpretando a corretamente, que a gente realmente tem o controle das nossas situações. Não é verdade? A gente tem controle das nossas situações, né? A não ser escrever, a gente escreve tudo errado. Às vezes a gente tenta escrever as coisas e escreve totalmente errado. Até que você escreveu certo. Não, agora eu tenho sugestões, mas não é. Valeu, show. Valeu. Então é essa a mensagem que eu queria passar sobre essa parte da... E essa daqui é a mensagem que eu queria passar. Obrigado. Então sempre interprete positivo, dê um presente hipnótico ao final. Faz a pessoa esquecer o nome, depois faça ela lembrar. Não deixe a pessoa ter insegurança em relação a isso. Você pode passar roxinhas que podem dar algum medo. Na verdade, evite roxinhas que deem medo. Por exemplo, fazer a pessoa ver um drag. Ela fala, ah, o drag é muito bonitinho. Você pode até dar susto. Ah, ele tá voando, vem aqui em direção a você. Claro, rolado no chão, sempre amplo de segurança, pra pessoa não sair correndo. Você pode dar susto, provocar algumas emoções assim, mas só com cuidado pra isso não afetar a pessoa em outros aspectos da vida dela. Então sempre tomando cuidado pra aquilo ficar ali. E não ser assimilado na mentalidade da pessoa, ser assimilado em outras situações. Isso é algo muito importante na ética da hipnótica. E aí E aí E aí E aí E aí